Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E o casal mais lindo do Brasil, Bial e Thaís, resolveram ir num restaurante super famoso em São Paulo E lógico, Bial levou a sua sogra, Sueli E antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você que tá assistindo Deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante Vamos assistir o vídeo? Gente, olha só a hora que eu cheguei em casa Depois de ter saído, dez e pouca da manhã, tá? E agora eu vou para um banho indigno, porque eu mereço, depois de um engarrafamento, fila da mãe Agora eu vou tomar um banho indigno e vou me maquinar Porque a gente vai sair hoje, então vamos nós Pronta Estou pronta, gente, pra ir comer, porque eu mereço um banho com mim Eu chego muito na casa Gente, é sério, a gente tá indo num dos restaurantes, assim, fantásticos aqui em São Paulo A gente sempre vai lá Ai Gente, eu tô aqui na foto, pensa numa música maravilhosa Super diferente, uma vibe Gente, eu tô aqui, gente, eu tô aqui sozinha Nossa, onde eu vou embora para almoçar amanhã também, esquece. Vai ficar lacrada.